PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS Com ótimas condições de pagamentos, parcelamento e muitas promoções Nesta semana uma super oferta, me fale deste piso, Cláudio Claro, porcelanato Portinari, referência canela, tamanho 14,5 por 58,5, retificado Qualidade A de R$ 37,90 por R$ 16,90 à vista E este preço posso parcelar também no cartão em quantas vezes? Pode ser parcelado em até 10 vezes pelo preço da etiqueta sem juros Argamassa, toda a linha de acessórios eu encontro aqui na tua loja Tudo para a obra do nosso amigo cliente, encontra aqui na nossa loja Arte Acabamentos no bairro Iririu É na Dr. Júlio de Mesquita Filho, número? 253 Telefone da loja? WhatsApp 991078046 Vem para Arte Acabamentos, porque aqui você vai encontrar toda a linha de pisos e revestimentos cerâmicos Vem para cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho